Aperta aí, agora, 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 mutado, mutado, geral mutado, hein. Ih, os caras já chamaram pra discussão, pô. Vou pra discussão, né. Qual foi, qual foi, qual foi, Guilherme? O Akari, morra. O Akari apertou. Sem querer, né. Isso daí é só pra reunião. Dá esquipa, 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 esquipa todo mundo ali embaixo. Ah, eu botaria no Akari, mano, só porque eu também, eu botei no Akari. Não, pô, senão vai zoar o jogo, cara. Os caras vão zoar o jogo. Ô, Jô, aperta a tab, aperta a tab que você vê as missões que você tem que fazer, tá ligado? Ih, galera, morreu, tem que fazer missão também, quem morreu tem que fazer missão, senão a gente não consegue. Tá gritando por quê, pochão? Vocês só esqueceram de falar que você tá prestatado. Os caras voltaram na cara ainda. Eu botei no Akari, foda-se. Vai, multa, multa, multa. Primeiro a falar é quem acha o corpo, demorou? Senão, senão... Ô, Cris, mais só, tá? Tá? Não, mas por que nem problema? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Quem chamou? Cris. E aí, Cris? Qual foi, Cris? E aí, e aí? Eu achei o corpo... Eu achei o corpo descendo ali a... O que é? Ali perto da gasolina, tá ligado? Fala. Mas não... Mas não... Eu, sinceramente, eu não sei muito os nomes dos lugares. Já morreu dois. Ah, mas só, tem umas paradas mais fáceis, eu acho, de ver. O Cris e o Jitsu estavam juntos ali embaixo, numa salinha. Não tinha como ele matar dois caras. Eu passei por eles. Então, o Cris e o Jitsu já não devem ser, já. Cara, eu passei... Eu passei... E por que você pode falar aqui, o NJ e os dois? O NJ, por que vocês têm que usar lógica, cacete. Mas não é lógica. Ô, Léo, ô, Léo, como é que você pode falar por você? Como é que tu... Não é lógica. Pô, peraí, peraí, peraí. Eu falei que você é o Akari. Ô, Léo. Não pode ser o Akari porque você passou ali. Se você passou ali, você viu que eu estava na sala. Você viu que eu estava na sala. E o corpo está passando a sala, pô. Já que é dominação. O que você vai me acusar assim, né? Eu não morro naquela sala, pô. O que, o que, Léo? Eu passei por você, pô. Eu estava fazendo missão, filho. Eu não sei lógica, isso. O cara que morreu ali não morreu naquela sala, pronto. Eu passei por você. Ele não morreu naquela sala, pô. Quem passou pela porta da sala? Você também passou lá. Então, você passou também. Eu vou esquipar agora porque eu não vi, mas eu acho que... Eu não vi ninguém, eu não vi ninguém, então eu não vou acusar ninguém. Eu acho que é o Akari e o NJ porque ele está falando muito. Não, amém, amém. Não, o NJ. Amém que não, pô. Eu passei pelo Léo e não matei o cara, pô. Ele estava sozinho. Ele estava me seguindo. Quando eu encontrei com o menor, você parou de me seguir. Ih, caralho. Achei dessa, hein? Beleza. Vou ficar te seguindo agora o tempo inteiro. Vou seguir o Léo. Ele não usou nada a comunicação, mano. Vamos, vamos, Léo. Quem fala muita ponteira tem que ser votado logo para descartá-la. É verdade. Primeiro, está me defendendo por quem está vindo, rapor. Eu não estou te defendendo. Eu não estou te defendendo. Eu falei que eu vi você e o Juju. Então, eu vou... Cara, eu vou tentar você. Para onde você... Ai, caralho. Como que sai um cara? Porque a gente votou... Muta, muta, muta. Não, eu vou seguir o Léo. Vou seguir o Léo. Muta, muta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, amém, 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 amém. O Léo começou a me dizer eu saí fora. Eu fiquei com medo. Deixa eu falar. Ô Cris, me escuta, pô. Juro por Deus. Você tá falando que eu que vi o corpo, pô. O menor que viu, pô. Eu acho que o assassino é quem sabe jogar, tá ligado? Porque já tirou comunicação e já tirou oxigênio. Então daqui a gente já tirou a Kari, tá ligado? Eu não sei tirar o oxigênio, juro por mim. E a Agnello, a Kari e a Agnello. Não, é sabotagem, a sabotagem, quem sabe a Kari e a Agnello. Neymar e Agnello. Neymar e Agnello. Não sou eu. Meu voto é do Cris. O Cris tá muito bem sempre a custo dos outros. Amém. Eu tava com o menor. Eu tava com o menor, pô. Ele é o menor. Eu tava com o menor, pô. O NJ. Eu tô com o celular da elétrica. Então, o NJ. Eu tava com o menor, né? Eu acabei de passar pelo Gil. Aqui o Gil já votou, né? Ele falou. Acabei de passar por ele, velho. Eu tava com o menor. Eu tava com o menor. A gente tava aí. A gente foi. Tava com o Léo. Não era. Ô, a Kari. A Kari. Juro, juro. Eu tava com o menor, pô. Eu falei que assim, o Léo. Eu falei que assim, o Léo. Dei a volta todinha. Fui por baixo da missão. Encontrei o menor. Eu tô defendendo o NJ. Tá vendo o Léo? Eu vim com o menor. Pra arrumar o que desligaram lá, tá ligado? A gente foi e encontrou o corpo, pô. O Akari. O Akari. O Akari não tá defendendo ninguém. O Akari. O Akari e Bruno Aguinello. Amei, ô. Por que que o Chris fica votando? Por que que o Chris fica votando? O Akari é o único que não tá fazendo tarefa. Pra você sabe que eu não tava fazendo tarefa. Não tava colocado mouse e keyboard no negócio. Ah, e você consegue chamar a reunião? Não tava mouse e keyboard? Ô, é sério. Eu vou no Chris. Se vocês não tiram, eu vou no Chris. Boa. Caralho. Eu vou no Chris. Amém? Rala. Caralho, me tiraram, mano. Confirme em mim. O Gil tá fazendo missão. Eu tô fazendo missão. Ah, beleza. Tu fica fazendo missão, então. Beleza. Beleza. E fica matando todo mundo. Tudo? Você tá vindo? Você tá vindo. Você tá vindo. Vai, vai, vai. E aí E aí E aí E aí VAMO GANER! 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 GG GUYS! VAMO GANER! Tem que ir no reator rapaziada! E que tu não veio menor? VAMO GANER! 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 Tomemik ta muito ruim Como sem lógica? O primeiro lugar O Guagdel já veio me atacar sem nenhuma lógica Como o cara faz isso? E outra coisa, eu falei que o NJ Porque o NJ ia andar com o Leo Tá ligado? Não fui eu que matei o Leo não Só que ele tava no avalado Te tira caralho! O Agnello O Agnello que matou O Agnello defendendo o Neymar Tive que teintar caralho Eu tava atacando o Akari Então, ele foi e atacou o Akari Mas nós tiramos o Neymar Nós fizemos certo! É, mas eu tentei tirar o Akari Alguém vai até tirar! O Escobar salvou Rapaziada Tamo junto Vou tirar o Juliette agora Do Among Us Obrigado Foi uma experiência nova Foi legal Deu pra se divertir aí um pouco Valeu pelas mensagens Tamo junto Até a próxima Fiquem ligados Se Deus quiser a gente tá junto de novo Beleza? Valeu! Obrigado por tudo Um abraço a todos É nóis!